Música Bom companheiros, eu me chamo Luan Monteiro, sou militante do Partido da Casa Operária Estamos aqui diretamente da Avenida Paulista em mais um mutirão que a gente realiza aqui todo domingo Mais uma atividade especial onde a gente se dedica a conversar bastante com as pessoas, distribuir muito material Música O Partido da Casa Operária está nas ruas com seus candidatos, seus militantes E a gente está difundindo nosso programa para o povo, para a população Justamente porque nas eleições nós defendemos que é o povo que tem que mudar sua vida Ou seja, é o povo que tem que governar, são os conselhos populares, os conselhos operários, os trabalhadores Nos bairros o povo vai avançar, o socialismo vai nos libertar, o povo é o nosso lutador Trabalhador, vota aí, trabalhador A gente não faz isso só durante as eleições, nós estamos durante todo o ano procurando mobilizar, organizar, Para conscientizar a população, principalmente a classe trabalhadora, que a mudança só vai vir a partir da própria mobilização dos trabalhadores Eu sou candidato a vereador do PCO e um dos principais pontos do PCO é a defesa que a população decida onde vai ser gasto o dinheiro que o município recebe Hoje você tem meia dúzia de burocratas que decidem muito mal e finalmente o dinheiro vai todo para os banqueiros Por um governo dos trabalhadores na cidade do campo Se você não quer bônus, se você não quer nunes, se você não quer os demais idiotas que estão concorrendo à prefeitura Vote PCO, é PCO 29 Os outros candidatos de outros partidos, eles prometem que eles vão resolver todos os problemas Mas isso não é verdade, os problemas vão ser resolvidos coletivos e vão ser resolvidos quando a classe operária estiver de fato no poder